O presidente da comissão representativa é o senador Romero Jucá, o vice-presidente, o deputado Maurício Quintela Lessa. Os senadores Acer Gurgax, Álvaro Dias, Antônio Carlos Rodrigues, José Sarney, Oswaldo Sobrinho, Vicentinho Alves, Valdemir Moca e Wellington Dias também integram o grupo para tomar decisões que não podem esperar o início da próxima sessão legislativa.